E nós voltamos agora para o último bloco de hoje, gente, olha aí, o último espaço para você passar comigo nesta grande tarde de quinta-feira. Bom, vamos lá, eu quero dar um recado legal, gostoso mesmo ao do almoço, hein? Um pedacinho da Itália em Rio Claro. Vem aí, mais uma edição da Festa de San Gennaro. Vai acontecer na Secretaria da Cultura, no Centro Cultural, Roberto Palmare. Faz tempo que você não escuta Roberto Palmare, né? Quem está lá é a repórter Janaína Mouro, ela foi para lá e conta os detalhes da grande festa. Janaína, vai lá, você. Os pratos são para lá de atrativos e dão água na boca. A culinária italiana vai ser destaque em mais um ano durante a Festa de San Gennaro. A festa chega à 12ª edição em Rio Claro e começou a ser realizada devido à grande população de descendentes que vivem no município. Na nossa região, realmente, a grande importância é dada para os imigrantes italianos. É só pegarmos nossa lista telefônica e vermos o quanto os descendentes italianos ali estão presentes. Portanto, dança, música e a comida italiana, que só de lembrar uma boa lasanha, um nhoque, um canelone e tantas outras comidas mais, já nos enche a boca d'água. Portanto, nos faz salivar pelo prazer dessa cultura, tanto gastronômica quanto da música romântica italiana. O evento vai reunir a gastronomia de diversos restaurantes de Rio Claro. Sueli participa desde a primeira vez e já está com tudo pronto para esta edição. Desde o primeiro ano eu tenho participado porque é uma festa italiana e a gente adora trabalhar com massa. E é uma festa muito alegre, muito feliz e não tem como não participar. A festa tem sido sempre um sucesso, o público tem sempre aumentado e eu acho que agora tem de aumentar mais ainda. Além da comida, o público vai poder conferir grandes atrações de danças e músicas típicas. A expectativa é de que mais de 5 mil pessoas prestigiem a tradicional festa que acontece a partir desta quinta-feira no Lago Azul. Nós estamos trabalhando com muito carinho a construção dessa 12ª festa de São Genário e deve ser maior. Porque nós articulamos outras atividades na cidade que sempre existem, mas desta vez conseguimos articular. Nós teremos aqui no Centro Cultural, no mesmo período, nos dias 21 e 22, um festival de academia de balé da primavera. Então são cerca de 20 cidades que estão inscritas trazendo suas academias para cá, suas dançarinas. E que, portanto, vão almoçar ou jantar na festa de São Genário. Venha cá e convidamos a tutti família, tutti amiti. Venha qua! Ei, professor Sérgio, né? Estou gostando de ver você na Secretaria da Cultura. Está muito legal. Pelo que você me deixou com a fome mais grande, né? Legal. E essa barriga, assim não vai para de braço, não dá para perder, né? A todos vocês, uma excelente tarde. Muito obrigado pela sua presença, pela audiência e o carinho de todos, né? E na sequência, nós temos mais informações, mais notícias para você aqui de Rio Claro e toda a região, não é? E nós estamos juntinhos, não é? Para a nossa participação. E o programa está no final, né? Está no final. Tenham todos aí uma ótima tarde. Muito obrigado pelo carinho e até amanhã. Tchau!